Oi gente, vamos fazer mingau de milho? Eu sou a Gra do Receitinha da Gra e vou te mostrar como eu faço. Começo aí cortando, né, tirando o milho da espiga, tô usando sete espigas. Pronto, já tirei tudo, agora no liquidificador eu coloco um litro de leite e vou bater com essas espigas, tá bom? Bem simples, pessoal, não tem segredo. Batei muito bem, depois eu vou usar um pano de prato pra coar, mas se você tiver uma peneira bem fininha, também dá certo. E esse bagaço aí que sobrar do milho, não jogue fora, que no próximo vídeo a gente vai fazer um bolo bem gostoso com ele. Coei tudo aí, agora eu vou levar pro fogo, tá? E não tem segredo, agora aí na panela coloquei uma xícara de açúcar e uma pitada de sal. Agora é só misturar bem, ficar mexendo, mexendo, até espigar e engrossar. Engrossou, coloco numa travessa, deixa esfriar e leva pra geladeira, tá pronto? Seu mingauzinho de milho, vocês gostam? Deixem aí nos comentários. Muito bom, né, gente? Segue pra mais receitas!